Você me conhece muito bem. Alguns afirmam que surgia 4 bilhões de anos. Outros dizem que foi depois. Tanto faz. Tudo passa tão depressa. Vejo o ano. Já está quase começando de novo. A propósito, eu me nego a falar que um ano vai acabar ou está no fim. Para mim, só existem ciclos. Este é o meu milagre. Eu me transformo. Claro, não faço tudo sozinha. Vocês, humanos, apesar de terem surgido de mim, de serem parte de mim, entenderam como funcionam e dão aquela forcinha quando preciso de ajuda para fazer o meu trabalho. Que maravilha essa inteligência artificial que vocês inventaram para me ajudar. Eles admiro muito. Também sinto uma pontinha de inveja, confesso. Enquanto fico combinando elementos químicos indefinidamente, Vocês sonham, se desenvolvem, prosperam, compartilham experiências e momentos, se emocionam. Vocês amam. Amam de forma romântica, fraterna, paterna. Amam o que fazem, o que possuem, o que são. Amam a mim. E isso é fundamental para que eu possa iniciar novos ciclos. Porque eu sou muito mais do que química. Eu sou a vida. Nilo Frantz, medicina reprodutiva.